Hoje eu ouvi no rádio aquela canção De novo me lembrei dela, chorei de emoção Ela é a coisa mais linda que tenho na vida É o meu mundo, meu tudo, minha querida Vanda, tu és a minha paixão Tu és a coisa mais linda que tenho no coração Vanda, tu és a minha paixão Tu és a coisa mais linda que tenho no coração Música Vanda, tu és a minha paixão Tu és a coisa mais linda que tenho no coração Vanda, tu és a minha paixão 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 Que tenho no coração Tu és a coisa mais linda Que tenho no coração Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração quer se perder De amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando o teu rosto Abraçado os corpos, luz Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Sonhando, beijando o teu rosto Abraçado os corpos, luz Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Meu bem Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração quer se perder De amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando o teu rosto Abraçado os corpos, luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sonhando, beijando o teu rosto Abraçado os corpos, luz Soledadão Soledadão É minha companheira Depois que aquele alguém de mim se esqueceu Foi você quem quis me deixar sozinho E os seus carinhos Igual um passarinho Quando perde o seu ninho E fica vagar Vou partir agora Que nessa cidade Não posso mais morar Em lugar distante Um novo amor eu que encontrar Solidão É minha companheira Depois que aquele alguém de mim se esqueceu Foi você quem quis me deixar sozinho E os seus carinhos Igual um passarinho Quando perde o seu ninho E fica vagar Vou partir agora Que nessa cidade Não posso mais morar Em lugar distante Com novo amor eu irei encontrar Vou partir agora Que nessa cidade Não posso mais morar Em lugar distante Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças Amarradas E que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar Essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou um milhão de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou um milhão de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Eu vim pra voltar logo Mas acabei ficando Deixei na minha terra Muita gente me esperando Aqui nada deu certo Mas eu não quis Voltar de mãos vazias E assim o tempo foi passando Longas noites Longos dias Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Parece que foi ontem Mas meus sonhos de menino Ficaram tão distantes Caprichos do destino Mas tenho esperança De ser feliz Ver tudo o que sonhei Poder voltar a minha terra E ver as coisas Que lá deixei Quanta saudade 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 Eu estou esperando Sozinho aqui a chorar Volte para mim Volte para mim Meu bem Não consigo ficar Sem te amar Quanto me aquecer Nos seus braços Joga fora Esta solidão Voltar a ser seu namorado Pra superar A minha paixão Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Tudo que fez comigo Me fez tanto sofrer É a lembrança do amor Que não consegui esquecer No entanto No entanto relembro o passado Se teme um coração Continua Espera o amor A sentir Uma louca paixão Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade E depois me torturou E quando eu fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade E depois me torturou E quando eu fui seu namorado Em mim nasceu o amor Essa eu vou mandar especialmente Ao grande estado do Tocantins A querida cidade de Araguaína E ao meu amigo Pedro Quaresma E sua equipe O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Se você me prometeu Que não teria me deixar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Não chore não Não chore não Menina não precisa chorar Tu bem sabe que eu te amo Tu bem sabe que eu não vou te deixar Não chore não Menina não precisa chorar Tu bem sabe que eu não vou te deixar Mas o que você fez Me inicia a eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Mericia eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Mericia eu te deixar Me deixou sozinho em casa Me deixou sozinho em casa Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Amor 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 Quem vê a gente brigando Não diz que a gente se gosta Quem vê a gente brigando Não diz que a gente se gosta Nós parecemos gato e cachorro Você me ofende, te ofendo também Quando a gente ama, o amor recomeça Uma briga na cama, tem gosto de festa Quem fala de nós Está por fora e não pode entender Que a gente vive brigando Mas temos momentos também de prazer Quem fala de nós Está por fora e não pode entender Que a gente vive brigando Mas temos momentos também de prazer Quem vê a gente brigando Não diz que a gente se gosta Quem vê a gente brigando Não diz que a gente se gosta Nós parecemos gato e cachorro Você me ofende, te ofendo também Quando a gente ama, o amor recomeça Uma briga na cama, tem gosto de festa Quem fala de nós Está por fora e não pode entender Que a gente vive brigando Mas temos momentos também de prazer Quem fala de nós Está por fora e não pode entender Que a gente vive brigando Mas temos momentos também de prazer Que a gente vive brigando Mas temos momentos também de prazer Que a gente vive brigando Mas temos momentos também de prazer Que a gente vive brigando Mas temos momentos também de prazer Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Mulher Mulher Vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor ao homem que tanto te amou Você não soube dar valor a esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem Por outro homem que não quer o seu amor Por outro homem que não quer o seu amor Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Um dia eu briguei com o meu amor E lhe falei assim Gritei todo o meu amor Gritei todo o meu amor Gritei todo o meu amor Eu fiz tudo o que podia Mas você não me aceitou Não adianta pedir Pois agora vou partir Só hoje eu descobri Você não gosta de mim Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúme faz parte de intriga Quem tem ciúme tem amor no coração Amor não faz assim comigo não Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúme faz parte de intriga Quem tem ciúme tem amor no coração Música Me dei todo o meu carinho Me dei todo o meu amor Eu fiz tudo o meu amor Eu fiz tudo o que podia Mas você não me aceitou Não adianta pedir Pois agora vou partir Só hoje eu descobri Você não gosta de mim Só hoje eu descobri Você não gosta de mim Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Você bem sabe que é seu meu coração Amor não faz assim comigo não 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 Pois o ciúme faz parte de fria Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nessa hora ela pensa em mim, eu sei Saudades como eu teve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se partia tão veloz Mesmo assim ainda ouvia sua voz Não esqueça essa que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem e hoje chora o seu amor Pois eu nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezada Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Ah, quero tanto que sem ela não sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha filina A mulher que mais amo na vida, a rainha do meu coração, para mim ela é proibida, meu problema não tem solução. Esse é um cruel sentimento, é o maior que alguém pode ter, um amor que me explode por dentro, mas o mundo não pode saber. Um amor que me explode por dentro, mas o mundo não pode saber. O seu nome é outro nido, na igreja e também no civil, e o homem que é seu marido, é um moço leal e gentil. É tão bom se abrir com alguém, pôr pra fora um segredo qualquer, mas não posso dizer a ninguém, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, não posso dizer a ninguém, qual é o nome daquela mulher. A gente não é feliz O seu nome é outro nido, não posso dizer a ninguém, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, não posso dizer a ninguém, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, não posso dizer a ninguém, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, não posso dizer a ninguém, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. O seu nome é outro nido, qual é o nome daquela mulher. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite, flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor que a gente cura Vem curar a dor, desse mal de amor, não bate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam suas portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Eu passo dias nas estradas viajando Meu caminhão, meu caminhão e leva para onde for Cortando o vento com a fumaça da descarga Levando a carga pra voltar pro meu amor Cada cidade que eu passo uma lembrança E a vontade novamente retornar Pra ficar junto da amada tão querida E em seus braços novamente me atirar Corre caminhão, amigo Tem alta velocidade Coração de carretendo Sofre também tem saudade Sofre também tem saudade Sofre caminhão, amigo Tem alta velocidade Coração de carreteiro Sofre também tem saudade Meu caminhão Meu caminhão já me entende há muito tempo E contra o vento ele corta a solidão Parece até que ele percebe o sofrimento E corre tanto sem perder a direção Feliz da vida vou voltar pra minha amada Subindo serras enfrentando serrações O importante trago O importante trago teu junto comigo E nas estradas vou cantando esta canção Corre caminhão, amigo Tem alta velocidade Amade Em alta velocidade Corre caminhão, amigo Tem alta velocidade Em alta velocidade Sofre e também tem saudade Corre e caminham, amigo Em outra velocidade Coração de carreteiro Sofre e também tem saudade Corre e caminham, amigo Em outra velocidade Coração de carreteiro Sofre e também tem saudade Corre e também tem saudade Corre e também tem saudade Que no bar a encontraram Em completa embriaguez Mal dizendo a própria vida Confessou-se arrependida Do grande mal que me fez O remorso me consome Mas confesso com franqueza O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Era pra ficar contente Minha revolta Minha revolta foi tanta Que um amor Que tristeza Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei É muito triste viver longe de você Sem ti jamais vou ser alguém sem seu carinho Você foi o meu inverno e meu verão Foi a luz que me tirou da escuridão Foi o sol em meu caminho Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o mar do avagar Perdido na imensidão do mar Sem nenhuma direção O meu destino já deixei em suas mãos Vem por favor guiar de novo os meus passos Sem você jamais terei pra onde ir É tão grande a vontade de sentir O calor de seus abraços Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o mar do avagar Perdido na imensidão do mar Sem nenhuma direção Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o mar do avagar Perdido na imensidão do mar Sem nenhuma direção Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o mar do avagar Perdido na imensidão do mar 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 Música 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 Música